Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. O primeiro-ministro Fidelis Leite Magalhães informa, O primeiro-ministro orienta a atual investigação, para caso, não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação. Não se esqueça de curtir e subscrever no botão de notificação.